O que é isso? Boteca com pelo céu E de aliança Tô na torre lindonário agora queimou o galho E toda a população Tô casado pra todo mundo Porque então não é tudo Eu te vejo o coração Eu te quero te choro Eu te vi a treva 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 Eu te vi a treva treva O dinheiro do ninguém O que foi? O que foi? Tem que... Venta na balanha O ruim é te que trabalha